Olá a todos vocês! Estamos de volta em mais uma aula no canal e vamos falar de vitaminas. Quais são os tipos, sua função e onde a gente pode encontrar as vitaminas. As vitaminas formam um grupo de substâncias que são indispensáveis à vida. Elas controlam e regulam vários tipos de atividade em nosso corpo, mais especificamente em nossas células, certo? Ativando, melhorando, catalisando as funções celulares. Uma característica importante a saber das células é que elas não são produzidas pelo nosso corpo. Ou seja, para adquirirmos vitaminas, para que a gente tenha vitaminas, a gente tem que obtê-las através da alimentação. E para que a gente consiga ter acesso a todos os tipos de vitaminas, a gente tem que ter, obviamente, uma alimentação diversificada. Bom, os tipos de vitaminas, as vitaminas vão de A a K. Vitamina A, a vitamina B, que são vários tipos, não é só um tipo, beleza? A vitamina C, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Em breve, eu vou fazer aí uma aula falando especificamente de cada uma das vitaminas, como elas são produzidas na natureza, falando sobre a sua estrutura e também aprofundando em relação à sua função. Ok? Vamos lá. Vitamina A. Ela é importante para a visão, para a manutenção de tecidos epiteliais, certo? Aqueles tecidos de cobertura. E é importante também aí na prevenção de danos na membrana celular. Ela possui elementos importantes que vão ajudar a reconstituir, a recompor e a produzir os elementos das membranas celulares. Em certos alimentos de origem animal, a vitamina A está pronta para ser utilizada, certo? Significa que ela já vem pronta, já vem processada. No de origem vegetal, o corpo obtém a partir do beta-caroteno, que é o precursor. Quando se diz precursor, é que vem antes. A partir do beta-caroteno, aí sim o organismo consegue produzir a vitamina A. Mas o organismo não obtém, não obtém não. Ele não produz, ele não sintetiza o beta-caroteno. Beleza? Aqui a gente tem algumas fontes de alimentos ricos, com uma concentração maior de vitamina A. Uma coisa interessante é que todos os alimentos possuem praticamente todo tipo de nutrientes. Só que em maior ou menor escala. Então, leite, mamão, queijo, os derivados de leite em geral, ovo, manteiga e alguns tipos de raízes, como a cenoura, são ricos em vitamina A. Esses são só alguns exemplos. Beleza? Bom, a vitamina B, ou melhor falando, as vitaminas do complexo B, que é a vitamina B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B12, elas vão atuar no processo de produção de energia e também serão auxiliares importantíssimas na síntese de DNA. As vitamina B, elas recebem vários nomes, como ácido fólico, aí depende da vitamina B1, B2, ácido fólico, riboflavina. Se inscreve aí no canal, certo? Já vou dando a dica logo. Se inscreve aí nesse canal porque eu vou falar bem especificamente aí do que é a vitamina B1, qual é a função da vitamina B1, B2, B3 e assim por diante, beleza? Bom, fontes de vitamina B, carne vermelha, são ricas e tem o famoso fígado, que possui uma alta concentração de vitamina B, né? Quem já teve anemia ou quem tem anemia pode ser que tenha recebido como indicação médica comer vitamina B. A beterraba também, que possui uma concentração satisfatória de vitamina B, além de carboidratos, né? Olha lá, o ovo de novo, lembra que o ovo era rico em vitamina A? Ele também é rico em vitamina B. O leite, lembra que ele era rico em vitamina A? Também ele é uma fonte de vitamina B. Brócolis, herbáceas, as herbáceas verdes, em geral, costumam ter, costumam ser fontes de vitamina B. O queijo, cereais integrais, alface, folhas, né? A couve também possui, e frango. Algum tipo de carne branca também possuem, podem ser consideradas uma fonte satisfatória de vitamina B. Vitamina C. A vitamina é relacionada aí, entre uma das coisas, a imunologia, ajudando a fortalecer a imunologia. Mas não só. Elas são também importantes na produção aí de uma proteína chamada colágeno, que é uma proteína estrutural. E você tem várias estruturas do organismo, como a pele, por exemplo. Ela mantém a integridade dos vasos sanguíneos, a saúde da gengiva e dos dentes. Na época das grandes navegações, uma curiosidade aí, só um link, fazendo um link. Na época das grandes navegações, existia uma doença que assustava aí os marujos, os marinheiros, que era uma doença chamada escorbuto. Durante as viagens, o alimento que eles tinham mais acesso eram frutos do mar. Porém, eles não tinham acesso a alimentos ricos em vitamina C. E isso causava uma doença chamada escorbuto. E o escorbuto causava justamente isso daqui. Ele influenciava na saúde da gengiva, causando o enfraquecimento e o sangramento da gengiva. E, consequentemente, a perda dos dentes. Então, era muito comum os marinheiros ter marinheiros totalmente banguelos, desdentados. É por conta da vitamina C. Quer ter uma saúde boa, quer ter uma alimentação, quer ter os dentes saudáveis, a gengiva saudável, vitamina C. E ela também vai ajudar a prevenir infecções, já que ela fortalece o sistema imunológico. Outra coisa que se diz, que diz que a laranja é bom para curar a gripe. Na verdade, ela não cura a gripe especificamente. Ela não é específica. A vitamina C age de forma sistêmica. Ou seja, ela vai melhorar o sistema imunológico como um todo. Ela vai melhorar todo o sistema imunológico. E você tendo um exército forte, as suas células de defesa fortes, É lógico que isso aí vai influenciar em uma luta contra um vírus da gripe, por exemplo. Mas não só da gripe, certo? Contra qualquer agente infeccioso. O colágeno é o tipo de proteína mais abundante no organismo humano e desempenha diversas funções. Dentre elas, a união e fortalecimento dos tecidos. Então, a gente tem aí alguns exemplos, como brócolis, tomate, limão, laranja, repolho. As pimentas são ricas em vitamina C. A famosa acerola, que é uma fonte riquíssima em vitamina C. Vitamina D. A vitamina D vai facilitar a absorção e o depósito de saída de cálcios e fósforo. Nos ossos e dente. A vitamina D também é chamada de vitamina do sol. Os raios ultravioleta, em contato com as gorduras da pele, com um tipo específico de gorduras da pele, ele vai sintetizar. Então, essa gordura seria a precursora da vitamina D, que aí vai ser formada através da interação com os raios ultravioleta. Então, os raios ultravioleta, os raios solares, de certa forma, desempenham um papel também importante na produção, na síntese, na transformação da vitamina D. A vitamina E, a vitamina mais assanhadinha do corpo humano, que é a vitamina relacionada à reprodução, relacionada à virilidade. Bom, ela é necessária para a formação de gametas, ou seja, na produção de óvulos nas mulheres e espermatozoides nos homens. Ela ajuda também a prevenir o dano nas membranas celulares e é essencial para a regeneração e o bom funcionamento dos tecidos do corpo, como sangue, pele, osso, enfim, todos os tecidos. Você falou de tecido, ela é um importante elemento aí para uma boa saúde no corpo. Beleza? Como fonte de vitamina E, os óleos vegetais, certo? O ovo, a gema do ovo mais especificamente, aquela parte gordurosa, e o chuchu. Chuchu que não tem gosto de nada, né? Então, é importante fonte de vitamina E. E, para terminar, a vitamina K, que ela é importante na coagulação do sangue. Toda vez que você se machuca e você começa a sangrar, se não houvesse um processo de coagulação, né, proteínas, vou falar um palavrão aí, proteínas como a prototombina, até o nome dele é um nome infeliz, meu Deus do céu, prototombina, que é uma das vitaminas aí que vai fazer parte da cadeia de coagulação. A vitamina K, ela vai ativar esse sistema, fazendo com que haja a coagulação e que, por fim, as plaquetas se unem e fechem determinado ferimento, ajudem a coagular, ajudem a parar com isso. Então, a carência de vitamina K pode ocasionar problemas sérios, problemas sérios em pessoas, né, na coagulação, melhor dizendo. Outra coisa também que eu gostaria de dizer é que as vitaminas também podem ser separadas em dois grupos, nas hidrossolúveis e nas lipossolúveis, certo? Vitaminas hidrossolúveis é aquelas que se dissolvem, que são absorvidas aí junto com a água e as lipossolúveis na gordura, como é o caso da vitamina D, por exemplo. Beleza? Bom, é isso aí. Vou especificar nas próximas aulas, vou entrar em mais detalhes em cada um desse tipo de vitamina, ok? Da vitamina A, A, vitamina K, passando por todos os tipos de vitamina B, falando dessas estruturas. Então, pra você ficar sabendo, é lógico, mano, você vai ter que assinar aí o canal, você inscreva-se e assine as notificações pra você ficar sabendo na hora quando saem as aulas. Outra coisa, visita lá o site Planeta Biologia, certo? Se você gostou aí dessa aula, dá um joinha. Essa aula aí eu acho que ela é perfeita pra quem tá dando aula para o ensino fundamental, né, eu acho que ela é mais voltada pro ensino fundamental do que o ensino médio, mas não significa que você que está no ensino médio, ou você professor do ensino médio, que você não possa utilizar este recurso. Beleza? Bom, é nóis que era isso aí, ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau.